Boa tarde, galerinha do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo hoje Mostrar para vocês aqui a modificação da carreta Como vocês podem ver aí, eu cortei tudo, vou cortar também esse varão aqui Eu vou fazer também uma modificação, vou cortar ele aqui Vou fazer uma modificação nessa carreta Já estou soldando os rondanos centrais aí É para facilitar o deslocamento de barco, certo? Como vocês podem ver aí, ó Já está toda, acho que é uma linha aí para alinhar pedindo o centro Aqui já está pronta, tem mais duas ainda que ainda vou instalar Tá? Está o puxão aí Aqui é a última de trás Isso aí, ó Agora eu vou fazer um reforço nessa carreta Devido o barco ser bem mais pesado do que o outro que eu tinha Vai ficar bem pesado ele, então eu vou ter que fazer esse reforço aqui, certo? Senão não vai aguentar também a carreta Vou ter que reforçar as laterais dela Deixar ela bem reforçada Eu vou fazer ela de um modelo diferente aí Depois eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar depois e pronto, tá? Deus abençoe a todos Até a próxima aí Eu vou fazer ela de um modelo här Então, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá